Cristão angustiado, Caio. Cristão angustiado. Boa noite, pastor Caio. Também é muito comum. Cristão angustiado... Por que que cristão é tão angustiado? Porque cristão em geral é aquele cara que vive no limbo. Ele não consegue deixar de lado as leis do Velho Testamento que o angustiam e que o culpam o dia inteiro. Porque quem tem o Velho Testamento como Palavra de Deus ipsis liperes de ponta a ponta e em estado de vigência. O nosso. Em estado de vigência. Valendo, né? Valendo. Não tem como ter um segundo de paz. Porque você vive como um transgressor gentil o tempo todo. Nem os judeus que se dedicam àquilo vivem em paz. Eles têm que ser seletivos nos mandamentos que eles escolhem. Agora imagina nós gentios pagãos brasileiros nessa anarquia querendo viver as leis do Velho Testamento que os Novos Testamentos já dizem que caíram todas elas em obsolescência e em caduquice. Então o cristão é esse cara esquizofrênico. De um lado tem uma dimensão dele que é veterotestamentária. O Velho Testamento, tábua de pedra. Escreveu, não leu, inferno te comeu. Tá. E do outro lado tem a mensagem do evangelho da graça de Deus. Mas que ele não consegue também abraçar. Porque ela é antagônica a outra que também ele chama de palavra de Deus. O dilema do cristão é uma coisa esquizofrenizante. Porque ele chama de palavra de Deus duas coisas antagônicas. E ele quer obedecer as duas coisas antagônicas. Ele quer servir a Moisés e ao Velho Testamento e ele quer servir a Cristo. E a graça de Deus, o que é impossível, como Paulo diz. Paulo teve que fazer uma decisão. Paulo disse, porque se eu sirvo a lei, eu não sou de Cristo. E se eu sou de Cristo, já não me dá, já não me é mais possível servir a lei. Porque a lei morreu em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O cristão, todavia, não é de Cristo. Ele é da Bíblia. Ora, o cara que é da Bíblia está ferrado. Porque não dá para conciliar Moisés com Cristo. Acerca de Moisés, Jesus diz, eu, porém, vos digo. Jesus dá um grito, um porém eterno para aquilo ali. Ele salva daquilo aquilo que possa ter conivência, congruência, harmonia com o Espírito que ele ensina. Que é amor, graça e acolhimento. Quando o Velho Testamento fala de amor, graça e acolhimento segundo o Espírito de Cristo, ele está vigente. Mas aquilo que nele não é assim, morreu. A cruz morreu, o que no Velho Testamento me matava. A cruz matou, executou, aniquilou. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem dos apóstolos. Um cristão angustiado é natural. Porque enquanto o cara é esse tipo de cristão, ele não é ainda de Cristo. Ele é um cara da Bíblia. E um cara da Bíblia que não disse para si mesmo, eu sei que Jesus é tudo. E que o Velho Testamento dá um testemunho do que viria. Mas entrou em obsolescência em boa parte daquilo que propugnava. Se ele não tiver essa convicção, ele vai existir em estado culposo. Ele vai ser um neurótico crônico. Ele nunca terá paz na vida. Como eu não conheço cristãos vivendo assim que tenham paz na vida. Eu só conheço discípulos de Cristo tendo paz na vida. Mas a Bíblia toda sendo tida como palavra de Deus gera uma esquizofrenia angustiosa. Porque a inconciliabilidade das versões é absoluta. Só não é para o indivíduo que não queira enxergar o óbvio. Mas e aí? É isso aí. Mas o drama dele é o seguinte. Boa noite, Paço Caio. Só me tira uma dúvida. Eu fui convidado de forma muito discreta para me tornar maçom. Hum. Eu devo me preocupar com isso? Aí ele faz o convite. Não, recebeu o convite não, né? Aí ele pergunta isso. Olha o grilo dele. O problema é entrar nesse negócio? Olha o grilo dele. Será, Caio, que eu estou dando mal testemunho a ponto de ser convidado para ser maçom? Cara, não. Já me convidaram para ser maçom porque eu tenho muito desavisado. Porque o cara ouve e ouve você pregar e parece que não entende. Tem muita gente que me ouve aqui não me compreende. Não é porque eu esteja falando nada difícil, não. É porque eu estou falando uma linguagem espiritual e a mente de muita gente não compreende a lógica espiritual. É verdade. Não compreende. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não carnalmente. É verdade. Eu estou falando, falando, ele entende o meu português, mas ele não compreende o sentido final do que eu estou dizendo. É. Porque a mente dele está bloqueada. Olha, tem uma quantidade de gente que me ouve, me ouve, me ouve, mas é capaz de me encontrar e dizer, puxa, que grão mestre o senhor não daria. Nossa, ia bombar lá. O senhor já nasceu iniciado. É, cara. Quanto já me propuseram? Caio Grau 33. Aí eu acho graça de ver, rapaz, você não me entendeu mesmo, né? Eu prego, prego, mas vocês não compreendem. Vocês não entenderam que eu sou desleal a qualquer coisa. Para ser de Cristo, eu não tenho fidelidade para com mais nada. Eu não tenho fidelidade para com o Estado. Eu sou de Cristo, eu sou um anárquico em relação ao Estado. Eu sou de Cristo, eu sou um anárquico em relação à religião. Eu sou de Cristo, eu sou um anárquico em relação às vossas agremiações. Eu sou de Cristo, eu sou um anárquico ideológico, político. Eu sou de Cristo, eu aceito apenas aquilo que passa e faz intercessão no ponto da intercessão com a linha do Evangelho. Se alguma coisa defendida ou anunciada por alguém faz essa intercessão, esse ponto de intercessão, com ele eu sou coerente e em relação a ele eu digo eu concordo. Mas se ele segue em outra direção, segue sozinho, porque eu não tenho outra fidelidade além do Evangelho. Agora, tem gente que me convida para tudo. Tem maluca que olha para você, te ouve pregando aqui. Tem maluca, por exemplo, que me ouve pregando aqui, falando de Jesus e fica com tesão do lado de lá. A gente acha que a coisa mais gostosa do mundo seria ir para a cama comigo. Justamente porque acha que não tem a menor chance, mas por isso seria uma loucura. Eu tenho culpa de que alguém faça essa viagem maluca em algum lugar? Vai morrer seca, não vai rolar nada. Mas eu não tenho controle sobre a mente de ninguém. Como eu também não tenho controle sobre a mente daquele que quer quase que me adorar. Que me trata como um guru, como um totem. Embora eu desconstrua essa loucura todo dia. Mas que culpa tenho eu acerca da insanidade do meu próximo? E nem você tampouco, meu filho. VNVTV, o canal é você. Tudo bom, heure a saúde amor? Gata sim. Vamos lá. E também dá. Vem para mim. Legenda Adriana Zanotto